Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokaipo. O vídeo de hoje é um FD do anime especial de São de Domingo, do anime 21. E é o segundo filme de One Piece. A gente fez o primeiro há, sei lá, duas semanas atrás, eu não tenho certeza. Daí eu fiz aquele intercalado com o Madoka e agora voltamos para One Piece. O filme em questão é o segundo filme de One Piece, né? Eu não lembro quando foi lançado. Foi lançado em 2001. Dezenove anos. E o nome dele é One Piece Movie 2, ou filme 2, Nejimaki Jima no Daibouken. Que fica mais ou menos em inglês Clockwork Island Adventure. Ou seja, a aventura na ilha do relógio. Algo do gênero. Esse filme é um pouco melhor que o primeiro no sentido de fantasia e ambientação. Porque ele faz o plot se tornar um pouco mais vivo. Ele tem uma vivacidade, uma dinâmica melhor de desenvolvimento do cenário. E também um pouco dos personagens. O tramo em geral dos personagens, ele tem uma... Digamos, é mais multifacetado. Mas ele é mais ruchado que o primeiro. E ele não tem um... Ah, palavra? Ele não tem um senso moral, uma frase de efeito no filme. Na verdade tem uma, sim. Que é, para se conquistar o futuro, você deve lutar. Algo do gênero, assim. Você tem que ter força, senão você não terá um futuro. Essa é a moral da história. Então você tem que ser forte. E o Luffy representando isso. E a história é a seguinte. Você tem aqui uma ilha, como sempre. Com um design muito interessante. Daqui a pouco vocês veem ela na imagem. É uma ilha espiralada. Que parece um parafuso. E no fim tem meio que a cabeça do parafuso. Que é a ilha em si. E é uma ilha de engenheiros. Ou de construtores de relógio. Ou de construtores de mecanismos. Engenhocas. Mecanismos mecânicos. Próximos a relógios. Por causa das engrenagens e tal. Mas são esse tipo de cientista. Tanto quanto... Qual é o nome daquelas? Aquele punk alguma coisa. Retropunk, eu não lembro. Não é cyberpunk. É aquele outro lá que é o punk. Sok de vapor. Vapor punk. Vapor punk. Alguma coisa do gênero assim. Que é uma das ficções científicas. Onde a pegada é ter um século XIX. Era de motor a vapor. E essas coisas de engenhocas e engrenagens. É mais ou menos essa ideia. Ele leva o One Piece para esse cenário. Tanto que tem um personagem. Que ele se veste como um aviador. Da primeira guerra mundial praticamente. Que é a personagem principal aliás. Que é o Bodoro. O Borodo. 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 O Borodo ele se veste como um aviador. Como um piloto do Primeira Guerra Mundial. Aí tem um menininho. Que é o Akisu. Que é o irmão adotivo dele. Que ele encontrou no mar. Que ele criou. Ajudou a criar. Ele criou. E o Bodoro. O Borodo. Ele é um ladrão. É um tipo de um mercenário. Que vende e faz contrabando de coisas. Para conseguir viver. Só que do mar. É um ladrão do mar. E o Akisu é o irmão dele. E ajuda ele. E o Luffy. E o bando dele. Agora com o Sanji. Porque o Sanji já está no grupo. Já é pós Mihawk. O Zorro já está com a cicatriz no peito. Eu não sei. Ainda não é o Chopper. Ainda o Chopper não veio. Mas tem aqui o Sanji. Pelo menos no grupo já. Não é só a Nami. O Zop. O Zoro e o Luffy. Agora também tem o Sanji. Então eles encontram o Borodo e o Akisu no mar. E acontecem uns esqueminhas ali. Na verdade eles encontram eles no mar. Porque o navio deles foi roubado. É um roubo ridículo. Eles perdendo o navio. Entram em pânico. Eles vão caçar o navio. E eles são pescados pelo Borodo. E depois disso o Borodo vai lá. Vamos até o seu navio. Vamos encontrar o seu navio. E aí tem uns esquemas que eu não vou falar. Senão eu mato o filme. Mas é muito spoiler também. É muito chato. Mas é interessante que eles são meio que... Eles chegam quase pacificamente na verdade. Só que eles tem um conflito. Que é com o bando do Birking. Que é o pirata da vez. Que chega ali para causar. E quando ele chega para causar. Porque eles encontram o Borodo e o grupo do Luffy. No barco do Borodo. Indo na direção a ilha. Que é o nome da ilha. É exatamente o nome do filme. Nejimaki. E é interessante que... Aí nessa pegada. Eles têm um motivo. Que é o gancho do filme. Para o filme fazer sentido. Que é sequestro a Nami. Para a Nami ser a esposa do Birking. Que é o chefe do bando. Que é o pirata que domina a ilha. Aquele esquema lá. De piratas donos de um território. Donos de uma ilha. Isso acontece bastante. Eu vou passar as imagens para vocês. E eles têm o nome parecido com o do... Embora seja muito antes. Do Don Flamingo. Da Dress Rosa. E tipo... Eles são naipes de carta. Tanto que o nome do bando é um nome engraçado. Que é Trump. Trump. Nome igual do presidente americano. Só que sem sentido. A Trump de baralho. Ou seja. Você tem um Trump. Você tem um maço de baralho. E é interessantezinha. Esse bando de pirata Trump. Que vai lá. Sequestra a Nami. Porque sim. Para virar a esposa do grande Birking. O chefe do bando do Trump. Que é o... Tipo... O vilão da vez. E é isso. Ele sequestra a Nami. E o bando vai atrás da Nami. E atrás do navio. E nisso tem a saga do Borodo e do Akisu. Que é a história de fundo. O anime é corrido. Ele não é ruim. Mas ele é corrido. É muita informação jogada na tua frente. E tem as batalhinhas clássicas. De cada um ter que lutar com um oponente diferente. Então tem o bando ali do Birking. O Trump. O bando do Trump. Os piratas Trump. Que é engraçado de falar isso. Mas enfim. Os piratas Trump. E tem a... Sei lá. A Rony Quinn. Que é uma mina que é logia. Logia de líquido. Tipo... É muito interessante. Ela é uma mulher líquido. Eu não sei qual o líquido que ela é. Mas é interessante. Tem um cara estranho lá. Que é tipo... Um homem gás. Que é escroto pra cacete. Tem um espadachim pra enfrentar o Zou. Que eu nem lembro o nome dele. Também é nem relevante. Ele diz que tinha enfrentado o Zou uma vez e perdido. Tem um cara estranho. Que tem uma comonomia. Ou uma habilidade de virar uma espécie de porco espinho. Que enfrenta o Sanji. E o Sanji nesse filme ele é... Tipo... Massacrado. Dá até dó dele. Patético. O Sanji apanha horrores. É ridículo. E aí tem o Birking mesmo. Que é o boss do chefão. Tem algumas coisas interessantes nesse filme. Primeiro. O Luffy não ganhava do boss. Nem pudendo. Ele ganhou na sorte do chefão. Ele ganhou usando a arma do chefão contra ele mesmo. Também não vou falar com a arma do chefão. É um grande canhão. Mas eu não vou falar direito o porquê. Porque é... É tipo... O Birking queria uma arma de destruição em massa. Pra virar o rei dos piratas. E o Luffy consegue usar essa arma de destruição em massa. Pra ganhar dele. O filme se sustenta com o humor do Luffy. Na verdade o Luffy é o alívio cômico do filme inteiro. Porque... Como eu falei. O filme é corrido. Ele não desenvolve bem. O bando. Então eu fui meio chutado. A parte do... Do enredo particular do Akiso é interessantezinho. De ele ser um órfão. Que foi... Meio abandonado pela mãe. Pra salvar a vida dele. A mãe dele na verdade tava... Sendo prisioneira do Birking. Do bando do Trump. Que é o bando do Birking. E daí ele foi abandonado e tal. E o Borodo ele tem uma história com o Akiso. De que ele queria roubar um relógio lendário. Que só tinha nessa ilha de Nejimaki. Só que na verdade. Da verdade. Ele era um herói. E ele queria só devolver o Akiso pra família. Então tem esse esqueminha. E no fundo disso tem as lutinhas. Que é o One Piece. Tem que ter lutinha. O chanêzinho básico. As lutas são muito corridas. Muito rápidas. A Nami não faz nada o filme inteiro quase. Só fica ali dando uma de princesinha. Prisioneira. O filme inteiro. É engraçadinho. Mas ela é só isso. O Usopp. Não quero nem falar o que acontece com o Usopp. Porque eu fiquei até com trauma disso. O Usopp. Nada de Usopp é terrível. O Sanji virou o saco de pancada do filme. Sangre um monte. Eles perderam todas as armas. Quando o navio foram roubado. Então eles ficam metade do filme inteiro desarmado. O Zorro sem espada. Que é um completo quase zero esquerda. O Sanji sem o sapato dele. Então eu não consegui lutar direito. Porque estava sem o sapato. E a Nami sequestrada. Dando uma de princesinha. No calabouço do oponente. E o Akissu e o Borodo. Ajudando eles a chegarem na ilha. Porque eles tinham o barco deles que estava na ilha. E eu não vou falar como o barco deles chegou na ilha. Porque é muito spoiler. Mas enfim. Se vocês viram o filme vocês descobrem. Acho legal de ver o filme. Um ponto especial. Tirando essa parte de. Ah temos que ter força para conquistar o nosso futuro. É que tem um monte de village ali. De obtentos do vilarejo. Tudo escravo do Birking. Parecido mesmo com o Dres Rosa. Só que é bem parecido com o Dres Rosa. Tipo um protótipo. Um outfit de Dres Rosa. E o Akuma no Mi do Birking. É uma Akuma de endurecimento. Ele é tipo um homem em pedra. E o Luffy nem em rela nele. Literalmente. Não consegue nem dar dano né. E o poder da Queen. Da Honey Queen. Que é a menina do bando do Trump. Do Kerbin. Do Birking né. Ou do Trump. Sei lá. Estou misturando o nome do bando com o nome do pirata general do capitão deles. Mas enfim. Ela tem um charater design lindo. Só por conta disso. É uma personagem linda. Dá aquela um tanto quanto por causa do poder dela. Tem o paradoxo né. De ela ter que se despir. Para usar o poder. Mas depois do nada a roupa aparece. Tipo. Não podemos ter no Dres One Piece. E ela não tem um charater design muito muito atraente. Mesmo ela é uma personagem muito bonita. Eu gostei bastante do charater design. Os closes no anime estão bonitos. Os long ranges estão horríveis. Então One Piece ele é muito feio. De longa distância. Mas de close ele é um anime bonito. Principalmente esse filme. Estou falando do filme. E em geral é mais ou menos isso. Aí tem as lotinhas particulares. A derrubada do vilão principal. A destruição da cidade. Eles destroem o império. Literalmente. Eles destroem a cidade inteira. E tem um esqueminha ali para todo mundo escapar vivo. Todos os habitantes escravizados escaparem vivo. Meia nas coxas. Porque o filme é roxado. Então o filme ele tem um plot bonitinho. Que é o do Akisu encontrar a família. Que é o do Borodo. Com permissão dele de levar o Akisu para a família. Embora o Borodo não seja um cara legal. Ele é um ladrão. Um contrabanista meio lazarento. O Birking é só um personagem genérico. Que é casar. Pode dizer assim. A Rony Queen é linda. Tirando isso. Ela não faz quase nada no filme inteiro. Ela é bem inútil. E o espadachim genérico do bando do Birking. Também é um espadachim genérico. Com umas habilidades meio whatever. E todo mundo no bando do Luffy leva um couro. O Zorro leva um couro. O Sanji leva um couro. O Zop leva um couro. Tipo. Vão lá para apanhar. Para fazer o Luffy brilhar. E o Luffy nem arranha um Luffy. O Luffy é ficar. Tem umas coisas engraçadas. Como o Luffy ele leva o humor nas costas nesse filme. Então até que é divertido. Mas enfim. Eu gostei um pouco mais da coerência do primeiro filme. Por causa lá do moral. Do mensagem. E se a mensagem é mais fraca. E o enredo é muito rápido. Então o filme ele é meio fraco. Ele é bem fraco. Posso dizer assim. Então eu considero o primeiro filme melhor do que esse. Embora esse aqui ele tenha uma coisa que o primeiro não tem. É... Charakter design. Principalmente. E... Cenário. Fantasia. A fantasia desse filme é legal. Por causa da cidade. A cidade é tipo One Piece. Tem a marca One Piece. Aquelas grandes ilhas estranhas. Com coisas diferenciadas. E o Akiço sendo um dos novos engenheiros de relojoeiro. Alguma coisa do gênero. E a cidade é toda meio espiralada. Assim. É bacana o design da cidade. Mas não é muito explorado. Porque... O filme é ruxado. É... Tem 55 minutos só. Então é tudo muito rápido. Então tudo acontece muito rápido. Tem um bom humor. É engraçado. É divertido. Mas ele não chega a ser marcante. Então o filme é um tanto quanto... Bamba. Não é marcante o suficiente. Mas vocês podem ver. Eu tirei umas boas imagens de slides deles. Tem umas cenas estáticas bonitas. Ele não é mal animado nem nada. Mas enfim. Meio frustrante na verdade. Eu queria que o filme fosse um pouco melhor. Porque ele tinha potencial. Só que... Ele tinha muito pouco tempo para trabalhar. O enredo. Então eles tem que ir lá. Pega a caixinha do Akissu. Fica mostrando a caixinha dele de música. Que é a música que acalmou ele. Porque é a música que... Traz a nostalgia dele de infância. E... Essa caixinha é feita nessa ilha. E tem uns esqueminhas aqui. Esqueminhas ali. Essa no caso é a mãe dele. Essa de cabelo que vocês estão vendo a imagem. Esse provavelmente é o pai dele. Não tenho certeza absoluta. Porque... Fica muito mal feito a relação do... Do Akissu com a família. Eu nem sei o nome da família dele. Esse é o... Pirata-chefe e tal. Que tem a marquinha de naipe na... Na testa. Parecido com... Como eu falei. Dress rosa. Mas é um protótipo bem simplão. E aí vocês veem a... A menina, né? Loira. Essa loira é linda. Eu adorei a Rowan Aikin. De shader design. Achei ela muito bonita. Mas... É tudo genérico. Tudo genérico mesmo. Então o filme vem... Veja por ver. Bom, espero que todas as imagens tenham passado. Eu não estava prestando atenção nisso. Mas se passou, eu não passou. Paciência. Cortei aqui. Coisa as alças. Vejo o filme. Perfarra. Eu recomendo, sim. Acho legal. O filme... One Piece, né? Não é tão... Coeso quanto o primeiro filme. Porque o primeiro não é tão ruchado. E... O humor é bom. E... Funciona. Só que... É meio broxante. E as lutas são horríveis. Bem, tirando uma coisinha aqui e uma coisinha ali. E... Bem... É um filme. É divertidinho. Tomara que tenham filmes melhores. Porque se forem todos nesse nível... Aí... É meio chato de... Tipo... Tem filmes famosinhos, né? Tomara que sejam bons. Mas as pessoas brigadas por virem até o... Terceiro filme de One Piece. Mas antes vocês sabem que vai ter Madoka. Então o segundo filme Madoka. Tá na semana que vem. Em geral é isso. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Até mais.